O CONTUR, Conselho Municipal de Turismo de Americana, foi relançado oficialmente durante cerimônia no Mercato Gourmet Cláudia Porteiro. Na ocasião, foi apresentada a nova diretoria e também o Plano Diretor. O CONTUR já está trabalhando conosco já faz quase um ano. Esse relançamento tinha que ser feito mesmo, porque o CONTUR ficou um período parado e a importância dele é primordial para a nossa Secretaria. Como eu falei aqui agora há pouco, o turismo gera emprego, o turismo traz qualidade de vida, o turismo vai mostrar a nossa cidade da melhor forma possível e nós vamos trabalhar junto com esse grupo para poder estar apresentando a toda a população, tanto da Americana como do estado de São Paulo, até fora do estado de São Paulo, o que nós temos de potencial turístico, tanto religioso, de lazer como de negócio e até algumas coisas de turismo pedagógico. A proposta é a gente tornar o CONTUR atuante. Nós não queremos que as pessoas vejam o CONTUR só para o lado do turismo. Ah, CONTUR é o Conselho Municipal de Turismo? Claro que é. Mas nós queremos que o CONTUR seja mais do que somente um conselho. A gente quer que ele seja um modificador de cultura, um modificador de ambiente. Então nós queremos trabalhar nos três grandes pilares, que é o turismo de cultura cultural, o turismo religioso e o turismo de negócios. O restaurante Nian Baobá está com um novo cardápio e pratos sensacionais e de muito sabor. Hoje, na dica do chefe Jean, duas massas irresistíveis. Olá, eu sou o chefe Jean Danilo e estou aqui para falar para vocês do cardápio novo do Nian Baobá. Entre as delícias da casa, temos duas massas em destaque aí. O manicarete de burrata. Deliciosa massa fina, cozida no vapor, recheada com uma burrata maravilhosa, a nossa mussarela de búfala e coberto com creme de queijo gruyère. Esse é infalível. E temos também a nossa massa fetotine a la espanhola. Ela é uma massa feita aqui em casa também e ela contém camarão, contém vieira, tomatinho, cereja. É deliciosa, simplesmente maravilhosa essa massa, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e até o nosso próximo encontro. Trilha de bar, uma rota de sabores e descobertas num percurso saboroso e com muitas surpresas. O festival reuniu 15 bares de gastronomia variada na Fidã. Tudo Up embarcou nessa viagem gastronômica cultural. Nós somos um restaurante mexicano aqui na Americana. Temos três anos já funcionando. Estamos trazendo receitas típicas mexicanas aqui para o Brasil, aqui na cidade americana. Hoje estamos participando com umas alitas picantes, que são alitas marinadas na pimenta. Temos opção com pimenta e sem pimenta. A gente trouxe para o evento três espetos especiais que a gente bolou para o evento, né? Que é um cebola recheada, recheada com carne moída, bacon e creme cheese, né? O espeto tradicional que é de carne e o batata com bacon com cheddar. Hoje estamos trazendo só a batata frita, né? Que é o mais consumidor da casa, né? É o mais conhecido na casa, então estamos apresentando os nossos produtos aqui no evento. Como a primeira vez, né? É a primeira vez que a gente participa de algum evento, né? Porque estamos com o bar há pouco tempo, então para a gente está sendo tudo uma novidade. É tudo diferente. Bom, para a gente está sendo muito bacana, é o nosso primeiro ano aqui nesse evento. A gente está trazendo a opção de temaks. Dentro deles temos a opção do vegetariano, temos o temak doce, de salmão creme de cebolinha, de salmão grelhado, o que não falta é a opção. Eu estou trazendo o nhoque, são cinco tipos de nhoque que a gente está trazendo. Nhoque de batata, nhoque de batata recheado de mussarela, nhoque de batata recheado de catupiry, nhoque de mandioquinha recheado de mussarela e manjericão e o nhoque de mandioquinha recheado com carne seca. Esse é um dos pratos que a gente tem lá no restaurante, é o que a gente está trazendo para a festa. Nós estamos trazendo uma tilápia, que é um filé de tilápia muito bom, fácil de fazer, temperado no limão, a farinha de trigo especial e fritado muito bem elaborada, muito gostosa, fácil de ver e fazer. Normalmente as pessoas falam mais da cerveja, né? Boteco, cerveja, tem uma relação acho que mais próxima, né? Mas nós temos aqui na região vários produtores de cachaça, muito bons. E a ideia é essa também, né? Da paladar cultural, do trilha de bar, é você mostrar o que é produzido na nossa região, né? Fazer essas descobertas. Então é por isso que nós estamos aqui também apresentando, falando da cachaça, propagando ainda mais a cachaça, que é isso que é interessante. É sempre bom, né? Você estar num evento assim que mexe com toda a cidade, né? Que traz pessoas para conhecer, às vezes algumas pessoas que não nos conhecem, ou que não conhecem um dos outros participantes. Então acaba tendo essa mistura, essa troca de informação na cidade. Isso acaba sendo muito interessante, muito bacana. A gente trouxe o nosso trio, que é o trio de hambúrgueres artesanais da casa, né? Com um especial que é o de cheddar para o geleia de bacon. Cara, então assim, essa geleia de bacon, assim, a receita só da All Star Burger, é uma novidade nossa. As pessoas têm experimentado, têm achado incrível, porque realmente traz uma mistura do sabor do agridoce, né? Com o bacon, que já é uma paixão mundial, né? E isso tem trazido para as pessoas uma experiência de sabor muito interessante. Está sendo muito bom participar, né? Para a gente, é a primeira vez que nós estamos participando. Nós estamos trazendo um prato de ponta de peito com batata rústica, farofa e vinagrete. Ponta de peito assada, depois a gente grelha ali na chapa. Muito bom, muito saboroso. Bom, a gente não só está trazendo para a trilha, como para a cidade americana. Nós somos uma pastelaria gourmet e a gente traz mais de oito tipos de massas de sabores aqui para a região. Nossas massas não têm derivados animais. Então, zero lactose, galera aí do vegano, do vegetariano, é bem legal isso. Acho que está sendo bacana participar. Organização sensacional. O evento muito bem, com segurança. Então, venham para cá. A gente está achando show de bola. E os preços? Galera inteira de americana que frequenta os bares aí de gastronomia. Os preços estão muito melhores aqui, tá? Ah, dá para provar inúmeros tipos da gastronomia brasileira mesmo. É, para a gente está sendo um prazer estar participando da trilha de boteco, né? E a gente está trazendo o antigo psicodélico com uma novidade, com a batata rústica. E é aquele lanche que todo mundo conhece já, dos roteiros antigos. Ele é composto de filé mignon, mussarela de búfala, azeitona preta, rúcula e tomate seco. E vai um molho especial. E acompanha agora a batata rústica com páprica e limon pepper. Está sendo bem legal. A gente está com a expectativa lá em cima. A gente trouxe as batatas recheadas. A gente tem sete tipos de sabores. E é aquela batata recheada, que é uma batata bem grande. Feito, por exemplo, por dentro e o recheio por cima. Então, é uma batata bem diferenciada. É um alimento novo, né? Que a galera não conhece muito ainda. A gente está trazendo aqui para o mercado. E a pessoa tem gostado bastante. Que é uma batata que sustenta bem. Uma batata muito gostosa. Não tem quem não goste dessa batata. É muito boa. Regina, qual é a novidade aqui na barraca do Tirco? Que o Lar dos Velhinhos está trazendo. Nós temos pulenta. Nossa pulenta maravilhosa. Pulenta frita, crocante. Pizza de três sabores. Mussarela, calabresa e de abobrinha. Está tudo maravilhoso. É só vir degustar que vão amar. Além de degustar um bom prato, também faz solidariedade, né? Sim, com certeza. E o Lar precisa muito da solidariedade. E eu acho que está ótimo, né, Regina? Está sendo muito legal para a gente. Muito gratificante participar desse evento. Está sendo muito bonito. O pessoal está vindo prestigiar. O Meet Company está trazendo para cá um dos carro-chefes do Meet, que é a coxinha de frango catupiry, que o pessoal adora. Esse projeto, eu acho que o bacana é que ele está abrindo várias frentes, né? Uma frente de discussão para a gente olhar para o setor de alimentos e bebidas de uma outra forma, né? De uma forma um pouco mais profissional, talvez. Uma forma, olhando para esse segmento como um segmento importante na área de desenvolvimento econômico. Então, isso, eu acho que o Trilha de Bar conseguiu fazer muito claramente. Eu também fico feliz com a possibilidade que a gente teve de abrir um outro caminho para outros bares. Então, parece que a gente conseguiu ampliar um pouco o roteiro tradicional de bares da cidade. E vejo isso de uma forma muito feliz, porque não é dividir, mas é ampliar a área, né? Vamos falar assim, de circulação de pessoas. E isso foi muito bacana. Tendo a experiência de anos de Secretaria de Cultura, até tendo como roteiro de boteco como base, é um segmento que a gente vê que está em alta. Mesmo assim, entretenimento com entrada acessível para todos, porque a entrada é um quilo de alimento. Então, é uma opção de entretenimento para o público da cidade interessante. Não sei se todos já sabem, mas a gente já participou de um roteiro há cinco anos atrás, e a gente entrou com uma picanha com mandioca. E a gente foi vencedor em primeiro lugar. Então, como voltou a trilha de bar agora, resolvemos trazer de novo a picanha com mandioca e vinagrete. Ela, a gente oferecemos uma porção para uma pessoa, com a mandioca, vinagrete, bacon e a picanha. Continuando a mesma qualidade, a picanha é sempre muito boa e macia. Nós estamos trazendo sopas, caldos e cuscuz para saborear aqui no evento. Sabe que tudo com muito sabor e textura marca registrada da Casa de Napoli, né? Essa é uma tônica da casa, sempre com qualidade e sabores, temperos caseiros, muito legal. Quais são as sopas aí? Quais os estilos que vocês estão trazendo? Hoje nós trouxemos vacatolada, que é o famoso mandioca com carne, e o caldo de quenga. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma